Quando acordei, estava ali, bem do meu lado Nem te acordei, então te amei Desesperado, inconformado Então me olhou e perguntou Com meu sufoco, se eu fiquei louco É que eu perdi o seu amor Num sonho louco É que eu perdi o seu amor Num sonho louco Eu queria escrever uma canção Falando em coisas que jamais alguém falou Deixar de lado as coisas do coração E que voltinho meu pranto já rolou Vejo um pedaço de poema Que até a própria natureza me beijou Mas quando fui concluir o meu trabalho Infelizmente meu talento fraquejou Sinceramente compreendi, minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta Sem valor O que sem o teu amor Tem verso, meu verso Alguma coisa tormentou meu pensamento Que eu não pude terminar minha canção Fui obrigado a recortar certos momentos Cheguei até a chorar de emoção E um pedaço de poema também Em pedacinhos rasguei e joguei o chão Porque meus versos jamais seriam completos Sem tua imagem que é minha inspiração Sinceramente compreendi, minha querida Tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta Sem valor Porque sem o teu amor Tem verso, meu verso É É É É É É É É É Eu assumo, eu admito que foi ilusão Um descuido, um deslizzo no meu coração Te marco ele Fiz exatamente o que devia pra me ver chorar Te ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos no perdão Ou se te deixo rir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar Me entende em mim De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por glória a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia Foi levando a minha paz o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Vocês são importantes, hein, patroa Vocês são importantes mesmo, hein Ó quem tá cantando café da manhã pra vocês Vem Isso é importante, hein, patroa Isso é importante mesmo, hein, patroa Olha, essas mulheres estão mandando Olha, essas mulheres estão mandando Olha, essas mulheres estão mandando Como glória a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente Me estendendo a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu sentia E foi embora Minha paz do meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Vai, João Vista Pelo amor de Deus Vai, Bruno Pelo amor de Deus Eu desfazia amizade, eu desfazia amizade Volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você O mais frio eu quero Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora que não tem mais amor por mim Vai saber o que o dia eu vivi E quando a chuva E quando a chuva batia na minha janela Eu podia dormir E esperava, buscava meu corpo E quando o teu cheiro sumiu Em um mar de dor E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que o dia eu vivi Agora Vai saber o que o dia eu vivi Faz te esquecer Em mesmo o sabor de outra boca Substituir Em mesmo o melhor dos momentos Dos braços de alguém Parar Com que eu seja outra vez Mesmo o que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por quê? Por quê? Por quê? Uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo o Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você Já é minha cruz Já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por quê? Por quê? Por quê? Uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo o Deus Me tirou de você Você é a pessoa mais querida Nessa vida passageira Amante Você é a mulher Que eu sonhei ter Para mim A vida inteira Amante Você se entregou De corpo e alma E eu me dei inteiro Pra você Você foi o meu cobertor De inverno A água cristalina Que eu bebi O ar Que eu precisava Pra viver Você é o amor Que eu descobri Eu sei Foi uma barra Pra você Porém O seu amor Foi bem maior Que conseguiu Num tapa De roubar O muro Que existia Entre nós Você Hoje é amante Amada amiga A briga Que eu gosto De enfrentar Vem mais Que uma amizade Colorida Que veio de uma vez Para ficar Amante 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 Cara Pelo amor Você é pra acabar Com a família Pelo amor de Deus Amante